Boa noite, amigo. Meu nome é Palex. Vou dar início ao comentário de fechamento do dia 7 de outubro de 2014. O Bovespa subiu, né? O Jones caiu forte. Vou mostrar aqui meu blog, tá? Meu e-mail. Quem quiser conversar comigo, mandar alguma dúvida, pode ir à vontade, tá? O alertinha que eu sempre coloco, né? O vídeo tem caráter puramente educacional. Eu não recomendo nem compra nem venda de ativo. Isso é um passo. Isso é uma decisão pessoal, né? A minha ideia aqui é só compartilhar estudos e estratégias objetivas de análise técnica. A regrinha, né? Pra todo mundo olhar, seguir. Vamos lá, então, olhar o que ocorreu hoje, né? Mercado Internacional, Dow Jones caiu forte, 1,60. S&P, 1,51. Nasdaq, 1,56. De manhã, Foods caiu 1%. DAX, 1,34. EX, 1,39. CAQ, 1,81. SMI, 1,85. RTS, Rússia, 1,20. Petróleo caiu forte também, hoje. Vamos passar agora pra bolsa. Mostrar aqui os em minas, né? Eu tava mostrando aqui no Facebook. Eu coloquei uns... Cadê? Aqui, tava falando com o pessoal, né? Colocando algumas dicas. Então, eu tava mostrando aqui, né? Os ativos. O Neto me perguntou sobre os em minas, se os em minas, como é que tava a situação de os em minas. Eu tava explicando pra ele, né? Tá vendo? Que ela abriu um setup de venda, que essa configuração, tá aqui, ó. É muito perigosa. O pessoal, geralmente, o pessoal ficar animado com a saltinha, acha que o ativo tá marcando fundo. E não tá. O ativo tá em tendência de baixo, tá vendo? Zigue-zague os descendentes. Então, toda vez que ele faz essa alta, a MM9 tá caindo, ou a MM21, ele vai arrumar um setup de venda, quando ele encostar na média. Então, qualquer operação de compra só interessante, se a MM9 tiver virada pra cima, subindo. Geralmente, acima da MM21 e MM21 também subindo. Aí sim, as operações de compra estão liberadas. MM9 caindo, MM21 caindo, é a operação de venda. Essa altinha engana muita gente. Principalmente, cara que não tem muita experiência, entendeu? E quando ele chega na média, ele vai arrumar um setup de venda. Então, muita gente já tá esperando ele chegar aqui pra colocar, ó. Na perda da mínima, já entra a venda. É o que ocorre na Uzi Minas, ó. Tá vendo? O papel vem em tendência de baixa, lá. Tá vendo? Caindo. Chegou na média, ó. O pessoal já tá ali só esperando. Tá vendo? O MM9 caindo, é a média de live. Esse ativo aqui, ó. Esse é o referência, que é o menor fechamento. Esse aqui fechou acima, esse também acima, vai subindo, ó. Aqui tu já marca a mínima, tá? Nesse aqui. Esse aqui não ativou, você traz pra cá, ó. Vai trazendo a mínima. Tá vendo? Deixa eu abaixar um pouquinho. Esse aqui também não ativou. Ela continua virada pra baixo, tá vendo a média? Enquanto ela estiver pra baixo, tu vai subindo a mínima. Ela hoje ativou, ó. Uma pontinha, tá vendo? A perda era o quê? 6,85. Então, ativava em 6,84. Ativou, ó. 6,76. Então, ativou em 6,84. Caiu até 6,76. Por enquanto, o volume vem caindo, né? Então, não vale a pena operar na compra esse papel. Tá vendo? Ele vinha num período de indefinição aqui. Também, ó. Forte. Andou lateral e agora caiu. E o semanal também, ó. Tem esse de baixo, tá vendo? Zig-zag descendente. Então, esse papel não é pra comprar. Sempre 3. Olha que diferença. Isso sim, ó. Agora não, porque ele caiu um pouco. Mas esse aqui é um papel pra comprar, ó. Olha lá. Média subindo. Tá vendo? LTA. Você pode traçar um LTA, pode traçar um canal. Tá vendo? Isso é um papel pra você comprar. Se você colocar em 6,21, ó. Os preços estavam acima, né? Dela também. Então, você tá autorizado a comprar. Tem que operar papel forte, papel bom. Manuals e Minas ficar boa novamente, a gente opera. Tá? Então, eu vou mostrar o Ibov, né? Eu tô viajando, pessoal. Tá? Eu tô... Então, eu não tô no meu computador original, né? Ontem eu tava viajando também. Tô sumido do fórum, dois dias já. Não tô colocando vídeo, porque... Eu tô arrumando ainda as coisas aqui no meu apartamento. Novo. Então, aqui, Bov, ontem, teve essa alta, né? Eu tava no aeroporto lá, não deu pra ver. Eu tava tão pouco. Só fui ver quando eu cheguei em Campinas, que eu olhei. Tava já abrindo um gap monstruoso, né? Vou colocar no entrar 15, tá vendo? Aqui. É que aqui não aparece porque é o índice, né? Não aparece gap em índice porque... Mas aqui foi um gap. Ele já abriu alto aqui em cima, entendeu? No futuro, deixa eu ver se no futuro dá pra ver. O futuro já mostra, tá vendo? Então... Foi o Bob ontem, foi isso, ó. Abriu nesse gap, que já abriu aqui em cima e já perdeu força, né? Não teve força pra sustentar, que foi um gap monstruoso, ó. Abriu com 9% de alta. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Então, a ideia é essa. Não resistiu ontem. Chegou a cair, né? Mas o que importa é isso. Em relação ao dia de sexta-feira, foi um candle. Candle de alta em relação à sexta. Mas foi um candle baixista no dia. Por que baixista? Porque ele abriu aqui e fechou aqui. Igual hoje. Hoje foi um candle baixista. Por quê? Ele abriu aqui e fechou aqui. Um candle vermelho ou negro, tá? Mas em relação a esse dia, esses dois quentos ainda estão fortes. Por quê? Porque eles estão acima da máxima e acima do fechamento. Então, por enquanto, volume alto, né? Aqui o volume, ó. Aqui. O volume ontem foi de 11 milhões e 590. Há muito tempo eu não vejo isso na bolsa. E hoje é de 6,748. Isso aqui já é mais comum, mas... Também bem forte. O pessoal comprando e vendendo nesse nível. Então, isso é altista, tá? Apesar desses candles. O que vale é a relação do candle com o candle anterior, tá? O índice futuro hoje fechou em baixa, 0,25, né? E o IBOV fechou em alta, tá? Hoje, alta de 0,56. Passou a MM21. Mas, pra mim, ainda necessita de uma confirmação, tá? Essa LTV ainda está dando uma segurada. Eu não gostei ainda dessas sombras, tá? Superiores. Eu só vou ficar bem animado mesmo, depois superar esse topo. Superando esse topo, o que deve ocorrer? Essa média aqui, que é a MM9, deve cruzar a MM21. Você repara que a MM21, ela vem caindo. Já está diminuindo um pouco a inclinação, tá vendo? Já fez uma barriguinha aqui, ó. Então, se essa média superar a L e as duas virarem, essa aqui virar pra cima, aí eu fico mais animado. Já tem o 9.1 armado também, na superação dessa máxima aqui, ó. Então, tem até sexta-feira. Vamos ver se ativa aí, né? Porque o 9.1, você não pode abaixar pra cá o gatilho, tá? Ele fica aqui no candle, que virou a MM9 pra cima. E se a MM9 virar pra baixo, aí desarma esse topo. MM21, MM1, MM9, é essa média, tá? Quando ela vem caindo. Quando ela vira pra cima, esse candle branco aqui virou. Ela virou aqui, nesse primeiro. Então, você marca a máxima. Superou um centavo, tem entrada. Aí você coloca o stop aqui, na mínima desse candle, ou na mínima do fundo anterior. C-MIG4 hoje deu, ó. 9.1, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa média aqui, ó. Aqui não tá dando pra vir muito bem. Ela virou pra cima, ela dá uma virada. Nesse candle aqui de ontem, tá? Ela deu uma viradinha. Aí você marca a máxima. Nessa operação, teve a entrada. Outro que deu o Belo 3 de 9.1, acabou, ó. Tá vendo? Aí tem essa, ó. Ela vem pra baixo, vem caindo. Quando ela virar pra cima, você marca a máxima. Um centavo acima, tem a entrada. Nesse caso aqui, ó. Você repara que a entrada foi na abertura. Ou você pode esperar o Kindle vir ativar, né? Nesse caso aqui, ele veio, tá vendo? Olha aqui. A sombra. Lá no Intra 15. Ontem, ele veio ativar. Olha lá. Então, você poderia ter entrada aqui, tá vendo que foi ontem, né? Na abertura, logo do dia, você abriu, entrou acima. Ou, você espera vir ativar. Muitas vezes, ele não vem ativar. Muitas vezes, vários papéis. A gente vê que ele entra na abertura e vai embora. Sobe direto. Esse aqui, não. Por acaso, ele se vê. Então, se a tua ordem, tá bom? Sentava aqui, ela ativou aqui. Melhor pra você. Você entrou aqui embaixo e sofreu essa alta toda, tá? Mas quem entrou aqui também, ganhou um bom dinheiro, né? 7,90. Os topos, você colocaria aqui, ó. Na mínima desse quimbo, tá? Então, em um momento, a minha soa, né? A mínima desse quimbo, quem comprou aqui, ó. O DJI caiu forte hoje, ó. 1,60. Tá chegando na LTA. Vou colocar as três médias aqui também, ó. Na MM200, tá? Você repara que aqui ele tocou na MM200 e segurou, tá? Aqui tocou e segurou. Vamos ver agora. Aqui tocou. Olha aqui como esse índice gosta dessa MM200. Aqui tocou, também segurou. Então, se perder, complica, tá? Ideal que não perca. Vamos ver se é LTA e a MM200 segura. Aqui, já segurou. Eu não gostei disso. Esse aqui segurou, fez um candle de força. Mas logo depois já veio outro candle forte de queda, né? Senão é muito interessante. Então, amanhã deve ter uma definição aí. Dificilmente ele perde direto a MM200, tá? Dificilmente. Petri 4 segurou, tá vendo? Você lembra que nos meus últimos vídeos eu mostrei, né? A região da MM200 com a MM400, tá? A média verde é a MM200. E a MM400 é essa média vermelha, sólida. E a MM400 exponencial é essa média tracejada. Segurou, fez esse candlezinho aqui. Quem entrou aqui se deu bem. Foi na sexta-feira, tá? Eu não entrei. Eu não queria dormir comprado, né? Tá da eleição. Então, Petro. O que aconteceu com o Petro, né? Tá parecendo com o Ibope. Rompeu aqui a LTB. Deixa eu atirar aqui rapidinho. Rompeu a LTB que tá aqui, né? Também abriu aqui. Ontem não se sustentou na abertura. Caiu, corrigiu. Hoje chegou a romper. Ativou o 9.1 aqui em cima, tá? Rompeu a marca. Que a média virou. Ontem a média virou. Então, hoje rompeu. Deu uma entrada. Uma entrada interessante. Foi no Intra15. Lá no Facebook. Hoje de manhã eu até coloquei. Tá vendo? Eu mostrei, ó. Teve a entrada do PC, né? E teve essa entrada também. Entrada do PC aqui, tá? PC e 9.3. Agora que eu tô vendo. Teve o 9.3 aqui também. Junto com o PC, tá? M21 e M9. Corrigiu. Essa aqui é a referência. Corrigiu. Encosta na média. Você marca a máxima. Superou a máxima, vai embora. Quando supera a máxima, o que você pode fazer? O teu stop tá aqui, né? O teu stop tá aqui. O stop inicial. Você espera dois candles que mostrem convicção. Esse aqui é pequeno. Então, não conta. Então, tu espera esse e esse. Depois, tu levanta o stop. Chegou aqui nesse candle. Tu traz o stop pra cá, ó. Pra entrada. Tá? Vai trazer o stop pra cá. Então, teu stop tá aqui. Então, tu não já tem mais prejuízo nenhum. Pode cair aqui. Se tocar, tu vai sair no 0 a 0. E aí, tu vai carregando pela mínima. Pode carregar pela mínima, tá? Depois, o stop. Então, tu vai subindo, ó. Traz pra cá depois. Depois, tu traz pra cá, tá? É aqui que foi estopado. Ou, tu vai esperar um candle fechar abaixo da MM9. Aqui, ó. Esse aqui fechou, tá vendo? Aí, tu vai marcar a mínima dele. Marca a mínima. Perdeu a MM9. Você foi estopado aqui. Então, um você foi estopado aqui, ó. Quem usou a MM9, tá? Um centavo abaixo dessa mínima. Então, você foi estopado em 21,45. E aqui, você foi estopado em 21,50. É, diferença pouca, né? É, aqui também, ó. Vai chegando naquele horário que eu sempre falo. O horário do almoço, né? 21,45, meia-dia e meia. Já é bom. Você já tá com um belo lucro, ó. Já é bom você pensar em realizar. 4,11, tá vendo? Aí, depois, andou de lado. O mercado americano pesou. Começou a cair muito forte. Corrigiu. Entre 60, ainda tá tudo ok, tá? Aqui, entre 60, mesmo e 200, tá vendo? Lateralizou, amanhã é a mesma coisa, ó. Marca essa máxima aqui, lateralizou. Superou aqui a entrada, tá? B1,400 dando suporte aqui. A M1,21 subindo. Perto, por enquanto, tá bem. Vale 5. Vale tá mal, né? Olha lá. Sendência de baixa é aquele esquema, né? É isso aqui, ó. Vale 5, tá fazendo isso, ó. Cai, repica, abre venda. Cai, repica, abre venda. É isso, tá vendo? Muito cuidado em efetuar a compra de próxima média móvel. Caindo, pois geralmente é um sistema de venda armado. Então, vale é isso, ó. Aqui, ó. Arrumou o PC de venda, ó. Aqui, ó. PC de venda ativou. PC de venda ativou. Aqui, tá. PC de venda não ativou. Deixa eu ver. Vinte e três, oitenta. Vinte e três, sete, nove. Hoje não chegou. Chegou a vinte e três, oito, dois. Então, tá com o PC armado, ó. O que você faz agora? Vai trazer pra cá, ó. A mínima agora, é agora, é esse. Tá vendo? Então, vinte e três, oito, um. Amanhã, se chegar em vinte e três, oito, um, ativa, tá? Só que eu não tô sentindo mais tanta disposição pra Vale cair. Por quê? Porque aqui, ó. Ela ativou o 9.3 de venda, tá vendo? Aqui, ó. Não chegou a cair muito. Caiu 4.72 já. Voltou. Quem não vendeu, já foi estopado aqui, mais ou menos. Tá vendo? Então, tô sentindo a Vale. Não tá querendo nem subir, nem cair. Então, vamos ver, cara. Se essa M9 cruzar essa M21 pra cima e superar essa LTP, já começa a melhorar. E essa aqui também, ó. Vale tá bem fraco. Olha as médias. Todas as médias. Duzentos, quatrocentos, cinquenta, vinte e um. Abaixo de todas as médias. Então, complicado, né? BAS também, outro papel, né? Junto com o Petro e com a Elétrica, influenciado pelo resultado da eleição, né? Subiu forte, abriu um forte gap. Também não se sustentou. Tá brigando aí, M21. Ontem fechou abaixo, hoje a festa é acima. Mas a média ainda tá virada pra baixo. Ainda exige uma cautela, tá? 9.1 também armado. Caso supere, 9.1, né? Tá na máxima de ontem. Tá aqui, ó. O alvo vai vir aqui, ó. Ainda tem uma LTB, ó. Tá brigando. Não passou ainda dessa LTB. Que bom aviso. A maioria dos FIPEs tinha entrado em tendência de baixa, né? Aqui, tá vendo? Como perdeu esse fundo. Então, pessoal. Tem que ter atenção, né? Já não tem nada assim muito... Certo, tá querendo deixar o 9.1 no semanal também. Se essa média continuar virada pra cima até sexta-feira, vai armar, tá? 9.1 no semanal. É LED 3, ó. Também muito parecido, né? Os papéis, ó. Segurou na MM200, igual a Petro, tá? Fez aquele gap ontem de alta forte. Cerca de 14%. Muito alto. Então, corrigiu normal, né? Quem comprou aqui, né? Todo mundo. O pessoal aproveitou, né? Tava tudo em tendência de baixa. Ainda tá, mas... De repente, tem uma alta num gap fortismo, pessoal. Corre pra vender. Mas muitos estão comprando também. Volume forte. Vamos ver amanhã, né? 9.1 também armado, ó. Esperando aqui 7.45 da entrada. Papel hoje. Vamos ver como é que foi. Tá vendo? Deu essa lateralizada. Depois armou um PC aqui também. Ativou e foi embora. É isso aí, amigos. Vamos descansar. Colocar o vídeo daqui a pouco no blog. Amanhã vou ver se eu dou uns page-end lá no fórum. Se tudo correr bem aqui, ó. Muita cautela aí. Muito cuidado ainda com as notícias que... Tá rolando mais agora é notícia, tá? Então vamos ver. Tá pra sair se a Marina vai dar apoio ou não a Écio. Então acredito que isso aí possa influenciar também. Quinta-feira, né? Que foi o que ia ser a decisão. Mas pode sair a qualquer momento. Então ficar esperto aí quem tiver comprado, quem tiver vendido. Mercado não tá legal pra vender agora. Tá mais comprador. Os gaps estão abertos ainda. Então dê atenção. Ficar de olho no DAW também. Se ele vai segurar ou não naquela LTI, né? M200. Acho que ali define, tá? Que se perder M200, vai vir um período aí meio complicado, tá? Eu tô sentindo o DAW com um volume bem fraco nessa alta. Já de dois meses pra cá. Tem caindo bem o volume. Isso aí geralmente marca topo, tá? Então dê atenção aí também. O Baécio subindo, né? A bolsa aqui certamente vai subir. Vamos esperar também que daqui a pouco começam as pesquisas. Outro fator aí que vai influenciar. Então é isso aí. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Descansem. Até amanhã. Um abraço. E aí Obrigado.